Bom dia, Boom Shackalackers! Hoje é dia de... Kiss! Não, de quiz! E eu vou aproveitar para fazer um gancho com o vídeo da semana passada. Vocês se lembram qual era o vídeo? Esse mesmo! A maior pontuação da carreira de Shaquille O'Neal. 61 pontos contra os Clippers na temporada 99-2000. Não assistiu? Então, acabando esse vídeo aqui, clica no card e assiste. Mas, só quando acabaram. Primeiro aqui, roda a vinheta. Here it comes! Boom Shackalacka! Antes do quiz, aquele rápido recado. Likezão do Vavão e inscrição para quem não é inscrito. Simbora! Quiz na tela, NBA Shaq's Starting Lineups. O que é isso? Eu tenho que preencher nesse quiz de hoje todos os companheiros de Shaquille O'Neal em times titulares ao longo da carreira dele. É exatamente isso que vocês estão pensando. Só para ter uma ideia, ó. Pensa no primeiro. 359 jogos foi companheiro dos Lakers entre 97 e 2004. Obviamente é o Kobe Bryant. Mas só para vocês entenderem, até o final aqui, tem até os jogadores que só foram titulares junto com o Shaq uma vez ao longo da carreira. É isso. Quantos minutos eu tenho? 10 minutos para preencher os 92 jogadores que foram titulares junto com o Shaquille O'Neal que já jogou no Magic, já jogou no Lakers, já jogou em Suns, já jogou em Celtics, já jogou em Cavs, enfim. Foi um cara que passou por diversos times. Entendido? Sem maiores enrolações. Vamos lá começar o quiz. Dificilmente eu vou completar, porque são 92 jogadores, eu não tenho uma memória tão boa assim. Mas eu acho que dá para ir bem avançado, principalmente essa primeira coluna, que são os jogadores mais conhecidos. Vamos lá. Play quiz. Começando. E eu já vou colocar Kobe Bryant, que deve ser o primeiro, que nem eu disse. Obviamente. Outro jogador dos Lakers, 295 jogos. Eu vou chutar que é o Derek Fischer. Não era. Mas o Derek Fischer estava ali embaixo. Outro jogador dos Lakers, entre 98 e 2004, Robert O'Warrior. É, só 90 porque ele era reserva durante muito tempo. Rick Fox. É o Rick Fox. Orlando, entre 93 e 96. Deve ser o Penny Hardaway. Não, o Penny Hardaway era o quarto. Então o terceiro deve ser o Nick Anderson. Aí, já preencheu aqui, o Shandon Anderson e o Derek Anderson. Vamos lá. Vamos pensar naquele time do Orlando. Dennis Scott. Está ali com 141. Também foi o Byron Scott. Quem mais? O Horace Grant. Não vai ser muitos, né? Não, são 178. Bastante. Ah, foi nos Lakers de novo. Quem mais tinha naquele time? Titular eram esses, né? Lakers, 97 ou 99. Miami, 2005. Miami, 2007. Tudo bem. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Outros do Miami. Quem jogou junto com ele em Miami? Dwayne Wade. Quem que era o armador daquele time? O... Off-season, gente. Eu estou muito frio. Quem mais tinha naquele time do Miami? O... O Haslam. Haslam. Aí, ó. 199. O Orlando, 93, 94. Outro cara daquele time. Quem mais tinha naquele time? Donald Royal, 68. Anthony Bowie. Foi em algum lugar aí, ó. Cadê? Lá, ó. 52. Scott Kyle, você chegou a jogar com ele? 123. Mais gente de Miami. 2000, 2001. Cara, isso vai ser mais difícil do que eu pensava. Vamos lá, ó. Phoenix. Quem foi o companheiro em Phoenix? Steve Nash. Rajabelle. Stoudemire. Não. Peraí. Stoudemire. Leandrinho. Barbosa. Barbosa. 15 só. Quem mais tinha naquele time? Sean Marion. Não? Não chegou? Jogou junto com ele? Foi antes? Ela já tinha ido para Dallas? Mais do Lakers. Vamos lá. Eddie Jones. Ah, o Eddie Jones era o 214. Nick Van Exel. 64. Lakers em 2004 e depois do Miami. A avó aqui, ó. Karl Malone. Gary Payton. Deve ser esse. Lakers 99, 2000. Só no primeiro ano? Pô, acabei de fazer o vídeo do Sheck. De lançar o vídeo do Sheck. Quem que era que estava naquele time? Vice Phoenix. Boston. Boston. Rajon Rondo. Ray Allen. Paul Pierce. Jeff Green. Ace Green. Litheriel Green. Eu pensei no Jeff Green e veio outros Greens aqui. Jeff Green não era daquela época. Litheriel Green. Nunca ouvi falar nesse cara. Vamos lá. Mais gente. Lakers. Cleveland. Time do Cleveland. Vai. LeBron James. Entrou em algum lugar aí. É que ele jogou pouco no Cleveland. Não, ó. 53 vezes LeBron James. E o Gauskas. Nenhuma. Ah, aqui, ó. Quando for zero, vai aparecer aqui, ó. Colegas de time, mas não começaram junto. Ah, ok. Então eles devem ter cadastrado todos os jogadores? É isso? Deixa eu botar, por exemplo, Alonzo Mourning, que jogou com ele em Miami, mas não devem ter começado nenhuma vez junto. Tá aqui, ó. Zero. Teammates, mas não começaram junto. Ok. Eu era muito bom nos anos 90. Quem tinha naquele time do Orlando Magic? Mas o Brian Shaw. O Brian Shaw tem que estar aqui, ó. 38. Orlando e Lakers. Jeff Turner. 74. Tree Rawlings. Não. Companheiros, mas não começaram junto. É, dificilmente ia jogar com dois pivôs. Quem que tinha naquele Orlando? É... Vou botar um cara aqui muito aleatório. Brooks Thompson. Ó, dois, ó. Ah, eu sou muito bom de anos 90. Hum, quem mais daquele Orlando? 96. Difícil. Anthony Avent. 23, ó. Obviamente, é impossível eu acertar todos aqui. É impossível. Literalmente impossível. Só tem mais 5 minutos e 17. Mais jogadores do Miami. Vai, Miami tem mais. Mas eu botei quem? Do Enway, do Haslam. Qual é que era o... Damon Jones. Não. Como é que era aquele armador do Miami? Caramba. Não era o Damon Jones. Ah, esqueci. Quem mais tinha naquele Miami o... Não, o Caron Butler não. Razul ou o Butler? Dei sorte. O Caron Butler foi trocado por ele, né? Então, obviamente, não tinha que jogar junto. Cara, isso é muito difícil. Varejão. Varejau. Seis só. É, porque os dois eram pivôs, né? Então, eles começavam um pouco junto. 37 de 92. Cara, isso é muito mais difícil do que parece. Quando eu selecionei esse quiz, eu não pensei nisso. Cedric Ceballos. Zero. Também não começaram juntos? Ah, meu Deus. Ah, aquele Boston. Boston. Quem mais tinha naquele time? Nem lembro. O Avery Bradley era? Não. O Mikael Petrus. Não. Quem era daqueles Celtics? Era o Celtics depois que eles ganharam. Quem que tem naquele time? Cara, isso é muito mais... O Kendrick Perkins não jogou junto. Jogou? Não. Cara, isso é muito mais difícil do que parece. Eu vou repetir isso 100 vezes ao longo do vídeo. Orlando 93. 60 vezes titular? Quem que era do Orlando antes deles chegarem à final? Cleveland 2010, 53. Larry Hughes. Não. Foi outro ano. Wally Z... Putz, como é que se escreve? Zerbiak. Também não era mais de Cleveland? Eugauskas, Varejão. Antoine Jameson? Duas vezes só. Cara, isso é impossível. Só tenho mais 13 minutos e 15 e eu não acertei nem metade. Vocês estão vendo o pior quiz da história do Bunchakalaka. Tipo, o pior desempenho meu num quiz. Isso é impossível. Lakers 2004. Quem era daquele time? Devian George. 35 aqui, ó. Boa, mais um. Mais... Cleveland, Lakers. Cleveland 2002. Lakers 2002. Quem mais era daquele time? O Ori? Algum veterano? John Salley. Não. Ele era do Lakers campeão. Gente, estou sendo exposto aqui. Porque eu não consigo pensar quem são esses outros jogadores. E tem gente com um monte aqui, ó. 113. Quem era titular em... Glenn Rice. Glenn Rice. Glenn Rice. Glenn Rice. Era de 99 e 2000. Tem o titular de 2000 e 2001. Deve ser o Ala. Quem era titular daquele time? Um Ala. Porque devia ter o Kobe. Nessa hora a edição vai fazer piadinhas comigo. Botar uma ampulheta caindo. Barulho de grilo. Miami... Ah, o Jason Williams. Era o titular do Miami. Nossa, ganhei Jason Williams, Mo Williams e Jawad Williams. Ganhei três uma vez só. Aquele Cleveland, né? Que era o Anthony Jameson, o LeBron... Quem mais era daquele Cleveland? Não era muito bom aquele time. Quer dizer, era, mas não foi muito longe. Bob Sura. Não. Phoenix 2008 e 2009. 86. É um titular. Em uma temporada o cara jogou em duas, 86 jogos. Check. Estuda Mayer. Não era o Sean Marion. Já botei o Leandrinho. Steve Nash. Quem mais? Cara, um minuto e 19. Pelo menos a metade, gente. Pelo menos a metade. Pelo menos a metade. Pelo menos a metade. Não faço passar vergonha. Pelo menos a metade. Lê aqueles Miami... Tem um monte de Miami aqui. Quem era o Eddie Jones? O Haslam? Quem eram os outros? Eu vou inventar um monte de desculpa. Que eu tô frio por causa da off-season. Mas a verdade é que eu tô passando vergonha aqui. Terry Ketledge. Uma vez. É, o cara do Orlando Magic. Lakers. O que deve ter de jogador óbvio aqui, que eu não tô me lembrando. O Lakers 2004 era o time, o super time lá do Ray Payton. O Luke Walton. Não, no jogo, eu levei depois. Luke Walton. Uma vez. Aí, ó. Mais um. Só mais um pra dar metade. Mais um pra dar metade. Só isso que eu peço. Só isso que eu peço. Só isso que eu peço. Miami. Mais um pra dar metade. Mais um pra dar metade. O Shandon Anderson. Já foi. Eu não vou conseguir a metade. Eu não vou conseguir a metade. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Nossa. Ron Harper. Grant Hill, em Phoenix. Samaki Walker não ia acertar James Pose Tom Tolbert, não sei nem quem é Jason Richardson, Anthony Parker É, não era tão óbvio os nomes que faltavam aqui Vou cá entre nós Eldon Campbell, J.J. Hickson, Lindsay Hunter Matt Barnes Medvedin, Carpenter Kevin Garnet em bola, eu não botei o Kevin Garnet? É, não, ó, ó, ó Em minha defesa Em minha defesa Os nomes não eram tão óbvios assim os que faltavam Mitch Richmond, Lakers Michael Doley, Tyrone Lue Vamos ver como é que foi o resto do pessoal aqui, ó Qual é a média da galera? Ó, a média da galera é 25% Ou seja Esse quiz é muito mais difícil do que parece Em minha defesa Vamos concordar que 49% É uma vergonha Pra quem trabalha com isso É uma vergonha Mas tudo bem Esse foi o quiz Dos companheiros de Shaquille O'Neal Companheiros de titularidade De Shaquille O'Neal Ao longo da carreira dele Poderia ter ido melhor Mas vendo a média de quem joga o quiz Eu estou satisfeito Vamos dizer que eu estou satisfeito Valeu quem assistiu então Mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka Sábado que vem A gente se vê novamente Às 11 da manhã Um grande abraço pra vocês E hoje eu encerro o Bunchakalaka Nunca mais gravo nenhum vídeo Porque eu passei muita vergonha agora Brincadeira E aí E aí E aí